Choque de sofoque, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, devido as notas baixas que a Cat tirou e o Té, vão ter castigo, não vão mais para a festa. E a Camelinha jogou bem na cara do Ítalo, que arrasou nas notas e só perdeu em uma. Gente, ela dança muito bem e estuda, viu? E olha só o que aconteceu. Confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu comentário, hein, que eu estou de olho em você. Game, a gente estava de papo aqui, todos os três estão lutando nas coisas certas agora. Assim é bom, né, a vida? Assim é ótimo, né, a vida? E a senhorita está precisando recuperar umas notinhas. Deixa eu te mostrar meu boletim? Cadê? Olha só meu boletim. Você vai ficar orgulhosa de mim, ó. Câmara Maria, Arte, 8, Biologia, 7, Educação, 7, Filosofia, 8, Física, 8, Geografia, 7,5, Gramática, 8, História, 8, Inglês, 7,3, Matemática, 9,7, Química, 6, Redação, 9,3 e Sociologia, 8. E o de vocês, cadê? O que eu não tenho completo? É o primeiro bimestre, disse? É. É meu. Cadê o teu? É. O meu não tem ainda. Cadê, Kathleen? Deixa eu ver, Kathleen, como é que tá teu boletim? Vai ser nas notas pra mim aí. Deixa eu até sentar, Kathleen. Arte 10. Arte 10. Vai. Cadê? Foi quanto arte? Quatro. O quê? Quatro o quê? Olha. Quatro o quê? Peraí, Inglês, eu tô nervoso. Que primeira matéria é essa? Não é que tá no nome da matéria aqui. Aí. Tirou um cinquinha? Foi, Kathleen? Foi, Kathleen? Foi não, gente. Olha aí mais. Biologia, 6,3, Kathleen. Você vai ser o cuidado de mim, raio mais. Eu só fiquei em duas. Educação física, não tem a nota. Geografia, 6, Kathleen. 6 também. Gramática, 6 também, Kathleen. 6 também. Kathleen só passou em matemática. E eu já fiz a recuperação. Eu fiquei em espanhol e artes. Aí já fiz artes. Aí tu acha isso incrível, né, Kathleen? Eu não sabia, não. Olha, ele tem uma viagem no começo da semana. Você não vai. E você vai recuperar? Não. Não tem como recuperar, não. Essa é a média. Só tem como recuperar no segundo bimestre. Pronto. A viagem do começo da semana, que vai ser incrível. Você já é uma das pessoas que não vai. Porque agora eu vou começar afirma. Exatamente desse jeito. Não tá merecendo fazer as coisas. Não tá merecendo ir por lugar, fazer as coisas. Eu não vou levar. Como, gente? Cadê a sua? Não, escute nada. E uma noite. Suas notinhas. Não tem uma outra. Eu fiquei em duas. Tem arte espanhol. Mas eu tenho que mostrar. Não tenho. Tem como mostrar. que todo mundo conseguiu achar. Oh, meu Deus. Tá nervosa? Não, não, não. Tá nervosinha? Eu fiquei em duas. Só em duas? Não, meu amor. Eu quero o boletim. Entra ali, Ketlin. Pra mim, no dele. Por favor. Não, eu quero ir lá no site da escola. Ah, já achou? Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. A mesma média de Ketlin e artes. Meu Deus. Ciência. Um caos. Educação física. Nem a... Espa... Passou em geografia. Em inglês. Em matemática. Em redação. E o resto? Então, recuperação. Já temos mais um, né? Não! Eu já fiz recuperação. Atenção, você disse que tá faltando as notas. Tá faltando as notas? Quando é que chega essas notas? Ah. Tô mandando. Até mais tarde. Eu quero ver a mensagem que realmente, que você tá me falando, tá batendo. Porque senão você também é a segunda pessoa que já não viaja na semana que vem. Viu? Eu vou. Eu vou. Mereceu. Ficou só em um e foi bem pouquinho faltando. Deu abraço. Parabéns. Tá vendo como é bom fazer as coisas direitos? Ficou só em uma. Ficou só em uma. E também não foi essas coisas de outro mundo, não. Foi um seis, já. É perto do sete, né? Mas essa decaição aí de vocês... A palavra é essa decaição. Não sei. Deixa eu criar. Decadência aí. Deixa eu criar minhas fotos. Então, já temos possivelmente... Porque assim, minha gente, eu ir embora... Calma, daqui a pouco. Ele sempre fecha com você. Daqui a pouco você vai dar um fecha neles. A gente já vai embora pra Paraíba na semana que vem. Mas antes de ir embora na semana que vem... Apareceu um compromisso, uma viagem. Vai ser muito especial pra gente. E um... Ah, tem um evento também. Meu Deus, eu não vou pro evento. Vai. Eu vou. Eu vou, não. Eu vou. Eu vou. Eu vou pro evento. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu quero tirar a minha cabeça em algum canto. Olha que lindo esse caderno. Esse carnaval. Olha que lindo. Porque eu não sei... Ou era lápis azul, ou era preto. Nem vermelho podia. Mas olha esse carnaval. Prestes a entrar no São João. Olha isso aqui. Olha essa arte aqui, gente. Olha essa arte. Que incrível. Vamos lá. Quantas notas baixas da minha filha teve? Aliás, quanta nota boa teve? Uma, né? O resto ficou em tudinho, né? Enfim, só teve uma nota baixa, não foi? O resto passou em tudinho, né? Meu filho, minha nota tá tendo, né? Tô fazendo agora. Tanto você é aqui, ó. A primeira nota, ó. Agora tu tá tranquilo. Calma aí. Tô calma. Quem tem que tá calmo é você. E tranquila. Outra coisa. Todos os estojos eu quero aqui agora. Só fica uma caneta azul, uma preta e um lápis de comum. A minha também? Não. Bora. Entregando os estojos cheios de lápis para esse carnaval. Aí tem o caderno pra me ver uma coisa. Agora o material caro. Umas coisas que eles pedem que eu dou. Mas eu dou tiros, lindos. Não é negócio de eu dar e deixar, não. Vamos ver aqui. Vocês estão prontos pro carnaval? Uhum. Seu João. É samaranda, nem pra entender. Menina que quando abre o caderno deles, é babu. Não, e ele bota o nome dele primeiro do que é a matéria, ó. Ele é muito mais importante que a disciplina. Eu não tinha visto. Ó, uma recuperação. Eu não tava nem sabendo, ó. Mas agora eu vou ficar atenta, viu? E o nome dele vem antes de tudo. Que negócio de nome de disciplina. Ele é em primeiro lugar sempre. Isso aí. A gente não é o caderno principal, não. Ah, porque dá pra ver, né? Que eu fiquei desesperado de ser o principal. Tá aqui, ó. Aí. Agora vem. Agora vai, viu? Agora é esse. Tá achando um pouco enfeitado. A senhora tá afetada, né? Não, olha aí. Vixe. Ah. Vixe, mano. É, mudou muita coisa não pro outro não. Ah, mas sabe por que tem pouca nota, né? Ó, o pretéio é linda, será assim? É, lindo. Não, e o bom... Como é que chama isso aqui que dá um espaço, meu Deus? É... Parágrafo, não, é... Parágrafo, não. É parágrafo. Parágrafo, não. Eu esperei pra eles dizerem. Parágrafo. Eles ficaram me olhando assim. Amor, que parágrafo é esse? É quantos parágrafos que tu usa pra começar no meio dessa linha? Que eu saio que o parágrafo é só a pontinha de um deles. É só aqui. Nina, eu fiquei com dor de cabeça só de ver essas coisas. Ó, eu vou escrever a mesma coisa que tá aqui, aqui. Pra ver como é que seria o correto escrever isso aqui, pra vocês entenderem. Como ele faz? Como é pra ser? Eu arraso, né? Eita, mamãe. Ó, não precisa rasgar o nome história desse jeito assim, não. Viu? Porque o normal é que aqui tem o nome história. Cadê? Eu sei que fizeram as matérias. Não. Eu tenho as matérias. Aí se isso aqui tem o nome história, todo mundo vai saber que sempre aqui vai ser história. Entendeu, meu lindo? Mas não se preocupe que mamãe agora vai tirar um tempo gigantesco pra acompanhar tudo de pertinho. E vai ser incrível, tá bom? Tá. Tá? Então já terminou a sua atividade de hoje? Não. Ah, porque vai começar a arminha, viu? Assim que terminar a escola vai ter a arminha. Então já termina aí. Tá ouvindo, Cat? Ai, Cat. O meu, os dois estou hoje. Vou deixar só os lápis essenciais, tá? Pros dois. Né? Outra coisa também. Sem celular. Nove e meia da noite, viu? Os dois. Viu? Então é isso. Vamos, eu quero todos os lápis numa sacola. Bota o nome de um em uma sacola, o nome do outro em outra sacola. Quer brincar de carnaval no caderno e tira nota boa, rapaz? Fiscalizando aqui, meu gente, as cores de terra vai ficar nessa, as de Ketlin vai ficar nessa, até as notas melhorar. Isso aqui é de quem? Mas se nesse meio termo, aparece na minha frente uma criança, que eu vejo que tem nota boa, que é esforçada, esse material não fica nessa sacola não. Olha aqui. Olha o tanto de material pra vocês verem. Olha o biscoito. Comida é com ela mesmo, né? Não sei se vocês lembram, mas na minha época, né? Não, que eu tenho muito idade não, meu gente, eu só tenho 24 a fazer, 25. Mas na minha época, o livro, a gente encapava o livro, era pra ver quem levava o livro mais organizado pra escola, quem tinha um caderno mais zelado, porque a mãe só dava outro se você tivesse zelado o caderno. Hoje não, hoje eles têm livro virtual. Tem um livro, né? Físico, virtual. Aí tem celular, eu comprei um tablet pra cada um estudar. Então, ah, então não tá fazendo, tá exagerando. Tô exagerando, não. Quem cria sou eu, eu nem li ainda, mas se eu já chegar ali, ah, ele tá fazendo errado, vão ficar em casa, os dois que não tiraram nota boa, tá? E vai, eu vou radicalizado, do jeito que eu tava dando, ah, que eu dou asa, eu dou corte, eu dou tudo. Mas também, se eles pisam muito no meu calo, porque a mensalidade da escola dele não é barata não, meu amor. Se tiver achando ruim, você expessa o boleto que eu boto pra você ir pagar. Aí agora, simplesmente, vão assistir várias coisas que eu tinha prometido pra todo mundo que ia, e eu chego aqui embaixo, termino as atividades, terminei. E eu tô sem tempo, minha gente, com uma correria da moléstia, resolvendo uma coisa e outra, aí eles vão aproveitando da minha boa fé e vão agindo de má fé. Aí agora, eu vou ter que tá supervisionando pessoas que eu confio, né, que era pra mim confiar, né, Thay e Kathleen? Né? Porque eu não posso chegar aqui e confiar que eles terminaram a atividade, sendo que eles já disseram que tinha terminado a atividade agora, e não tinha terminado a atividade. Nem chegou algumas ainda, terminaram uma, e nem pedem, sabendo que, olha, Camila, dessa vez, né, me deu um orgulho, que legal. Terminou? Sim. Já terminou, faz só tudo, né, Cat? Foi o cara pra recuperar as notas, né? Que dá tempo ainda, viu? Que eu soube que dá tempo. E vocês se orientando aqui, tá faltando recuperar. Tá bom. Vê se dá tempo também, porque acho que tem umas que não dá tempo, tem outras que dá. Inclusive, ontem eu dei um baile neles babado, né, mas sabe o meu coração mola? Aí eu, daqui, vou tirar umas coisas, depois daqui, vou botar as coisas de novo. Aí, o Irley, né, Thay, tava com algumas notas faltando colocar. Aí colocaram as notas e ele só tá em uma. E Kathleen, tá faltando algumas atividades entregar e algumas notas colocar. Aí, daqui pra depois da manhã, daqui pra depois da manhã, as notas todas vão estar no boletim, aí eu vou saber quem é que realmente passou e quem ficou em contas.